5 coisas que você não pode fazer entre o primeiro e o segundo dia de prova da SpaceX. Presta atenção nesse vídeo que ele pode ser muito importante para a tua aprovação. Vamos lá, guerreira e guerreira, presta atenção. Primeira coisa que é importante você se atentar é o seguinte, não confere o gabarito no primeiro dia se você não sente que fez uma boa prova. Por que eu estou te falando? Nesse primeiro dia de prova, muitas vezes a gente acha que não foi muito bem, não tem muita convicção a respeito das questões que eu respondi. E aí se eu pego e vou ver o gabarito, eu começo a me desesperar para o dia seguinte. Eu começo a concluir que eu não fui muito bem, eu começo a achar que deveria ter estudado muito mais e começa aquela bola de neve emocional na nossa cabeça que vai nos jogando para baixo. Então, calma. Se você sente que não fez uma boa prova, fica tranquilo e não precisa se desesperar para conferir gabarito nesse primeiro dia. Até porque o concurso só acaba depois, no dia seguinte. O concurso não acabou. Muitas vezes aquela questão que você sente que errou, que você sente que não foi muito bem, pode ser anulada. Outras coisas podem acontecer que não estão no seu controle. Ou seja, não se preocupe com o resultado do primeiro dia, porque ainda tem o segundo dia. Se, por outro lado, você sente que foi muito bem e quer conferir a prova, ok, confere a prova. Só que da mesma maneira, não conclua nada ainda. Tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer ainda no dia 2. Fica tranquilo. Segunda coisa que você deve se preocupar em não fazer. Ficar conversando demais com outros camaradas, com outras pessoas que estão lá fazendo a prova. Essas conversas e essa comparação começam a também criar um efeito emocional ruim. E aí você começa a tentar adivinhar o quão mal você foi, o quão melhor os outros foram. E aí você começa a querer tirar conclusões a respeito da tua possibilidade de passar ou não no concurso. Então, para. Nesse sábado, fica na sua. Não fica conversando com muita gente, não fica tentando saber como eles foram. Fica quietinho, porque o dia 2 determina muita coisa. Terceiro aspecto para você se preocupar em não fazer é o seguinte. Se distrair demais. Então, aquela pessoa que pega no sábado e, ah, eu vou relaxar. E aí vai, sai para beber, vai para a festa. Acredita, tem gente que faz isso. Começa, enfim, a passar um sábado totalmente fora daquele clima de concurso. Isso é muito ruim. Você precisa se manter no clima de concurso. Então, no sábado é um dia para você ficar tranquilo. Fica na sua, mas não saia desse clima, desse ambiente de concentração de prova que você está. Se você sentir que deve estudar mais alguma coisa, rever uma aula de revisão ou dar uma olhada nos seus resumos, faça isso, mas faça de maneira leve. Não saia desse clima de preparação. Presta atenção nisso. Se você ficar se distraindo demais nesse sábado, no outro dia você vai fazer uma prova relaxado demais. A gente tem que estar tranquilo, mas relaxado em excesso é ruim. Quarto ponto para você se atentar. Não queira aprender tudo do dia para a noite. Por incrível que pareça, tem gente que fica desesperada para chegar da prova no sábado e passar o sábado todo estudando como um doido. Isso vai te estressar, vai te deixar ansioso, vai te deixar nervoso, vai te fazer perceber que tem coisas que você não aprendeu de verdade. E fica tranquilo, porque também nem tudo vai cair na prova. Você precisa confiar naquilo que você fez até agora. Se você quiser aprender tudo de um dia para o outro, você vai ficar muito nervoso e vai para o barro. Não faça isso. Quinto aspecto, dormir mal. Se você dormir mal de sábado para domingo, por conta dessa ansiedade, por conta desse nervosismo, ou por outras coisas que você acabou fazendo, por exemplo, ah, vou comer coisas diferentes no sábado aqui. Pô, sei lá, comer a pizza, um sorvete e um yakisoba. Vou misturar tudo. Pô, tu vai passar mal. Tu vai dormir mal, tu não vai fazer digestão. E a tua noite vai ser uma porcaria. E aí, no dia seguinte, você vai fazer uma prova, com certeza, prejudicada. Você não vai estar nos seus melhores momentos para fazer uma prova, pensar, raciocinar e assim por diante. Então, não inventa moda, não. No sábado, durma bem. Deita um pouco mais cedo. Pare de ficar vendo muito conteúdo, muita coisa. Muita gente falando, né? Coisas variadas aqui no Instagram, no YouTube. Então, relaxa no sábado à noite, se desconecta um pouco dessas coisas, fica na sua. Pega um livro que você gosta, dá uma lida para se distrair, né? Faz alguma atividade que te deixe mais relaxado. Para que você possa dormir em paz. Sono é muito importante para quem está indo fazer qualquer tipo de atividade cognitiva. Então, por isso, não prejudica o sono que você vai ter de sábado para domingo, tá bom? Então, leva isso em consideração, você vai ver que você vai acordar naquele domingo com muito mais tranquilidade e muito mais capacidade de fazer uma boa prova. E para finalizar essa conversa que eu queria ter com você, eu quero te dizer o seguinte. Deixa tudo pronto, deixa tudo arrumado. Toma um café da manhã reforçado, de manhã cedo. E toma um banho gelado também, para você acordar e estar desperto, realmente. Para você chegar lá e não ficar naquela sensação de sono, sonolência. Não, toma um banho gelado, toma um café da manhã reforçado e deixa as tuas coisas arrumadas para você sair de casa com antecedência, com tranquilidade e fazer a sua prova. Se lembre do seguinte, cara. Dia 2 vai determinar muita coisa. Então, esse segundo dia em que você vai ter a tua redação, você vai ter as outras matérias que podem subir a tua média, muita coisa vai acontecer nesse segundo dia. Fica tranquilo, lembre-se que o concurso é um conjunto de atividades e você precisa estar muito bem emocionalmente nesse segundo dia. Espero que tenha feito sentido e ajudado você a tomar melhores decisões. Um forte abraço e a gente se vê se não é o que vem. Obrigado. 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 Obrigado.